Boa tarde, senhoras e senhores deputados, público presente, assessores, imprensa, servidores. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Presidente, pela ordem. Deputado Vitor Júnior. Seu presidente, na última quinta-feira eu não pude estar presente na sessão plenária, mas ouvi atentamente a fala de alguns deputados em relação ao programa segurança presente no Iterói. Bom, e eu queria começar a minha fala, presidente, falando de quem é o deputado Vitor Júnior. Porque o deputado Rodrigo Amorim, ao qual eu tenho um carinho especial, fora do plenário, inclusive não vou dizer fora do plenário, na relação de trabalho, no trabalho da comissão, tem sido muito cordial e parceiro com todos os deputados. Mas ele, creio eu, fez uma fala na quinta-feira, onde ele não tinha as informações necessárias para trazer o debate do que está acontecendo em Niterói com o programa segurança presente. E eu quero aqui dizer, presidente, que no mês de janeiro, quando fui eleito deputado estadual, solicitei ao governador Cláudio Castro, e tivemos a primeira reunião, antes de tomar posse como deputado estadual, com a presença do ex-prefeito Rodrigo Neves, com a presença do prefeito Axel Grael, e firmamos ali uma parceria em alto nível do que nós queríamos para o futuro do Estado do Rio de Janeiro. E quando coloquei os pontos para estabelecer uma boa política com o governo do Estado, inclusive nessa reunião ficou definido ali o meu apoio à candidatura do presidente Rodrigo Bacelá, sem sequer ter conversado com o presidente, ali eu já defini porque os benefícios para o Estado do Rio de Janeiro e para Niterói eram suficientes para aquilo que definiu o meu apoio, eu saí dali com compromissos firmados, e um deles, que o programa segurança presente seria ampliado, e que o Caio Martins teria a sua reforma, e poderia ser usado pelo município de Niterói para resolver o problema de drenagem da zona sul de Niterói. Então aquilo foi suficiente para mim. E o governador Cláudio Castro, presidente, me indicou o seguinte, me indicou que o deputado Vitor Júnior indicasse o coordenador do segurança presente e que indicasse o novo coordenador do complexo esportivo do Caio Martins. E eu disse para o governador o seguinte, governador, não é isso que eu quero, eu quero trabalhar com quem está lá. No mesmo dia procurei o secretário Rafael Pissiani, estabelecemos ali uma ótima relação para a revitalização do complexo Caio Martins. Trabalhamos em conjunto com o Rafael Pissiani em relação às ações daquele espaço. E da mesma maneira, presidente, eu procurei o major Clímaco, que é o responsável hoje pelo segurança presente em Niterói. E na conversa com o major Clímaco, preocupado ele, que seria exonerado pelo deputado Carlos Jordi, nós estabelecemos uma parceria da seguinte forma, Clímaco, eu não quero indicar ninguém, você indica quem você quiser, ocupa os espaços do segurança presente para aumentar a eficiência do programa na cidade. Porque se pegar nome a nome do programa segurança presente em Niterói, a gente vai ver aqui quem é amigo do programa, quem é amigo da política de segurança, quem são os policiais que efetivamente estão na rua. Nós não indicamos um, um sequer, agente de polícia para o programa segurança presente na nossa cidade. Ao contrário, conversamos com o major Clímaco, colocamos à disposição a prefeitura para que o programa tivesse ampliação de viaturas e motos através de iniciativa da prefeitura de Niterói, com o recurso da prefeitura de Niterói. E começamos ali uma ótima parceria. Fizemos uma reunião com o prefeito Axel Grael, com o secretário executivo Rodrigo Neves. O programa estava funcionando bem na cidade. Mas de uma hora para outra, a politicagem que nós ouvimos aqui na fala do deputado Rodrigo Amorim na última semana, veio à tona. Porque o único espaço para fazer a política que o deputado Jordi tem na cidade de Niterói é o programa segurança presente, que virou um cabide de emprego do deputado Jordi. Para quem não sabe, inclusive, temos ali um policial, deputados, lotado e nomeado no programa segurança presente, que estava servindo há pouco tempo na Câmara de Vereadores de Niterói, dentro de um vereador ligado ao grupo político do deputado Jordi. E, pasme, esse policial só foi mandado embora há pouco tempo porque ele agrediu a mulher e simplesmente está sendo acusado dentro da lei Maria da Penha. Isso, sim, é uma vergonha para o programa segurança presente, porque na época que o Estado passou a sua maior crise, a sua maior crise não pagava policial, as delegacias simplesmente não tinham limpeza, as viaturas não funcionavam por falta de manutenção, não tinha combustível sequer para poder abastecer as viaturas e os policiais de todas as forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro não tinham salário no final do mês para receber. A Prefeitura de Niterói, através da época do prefeito Rodrigo Neves, bancou e custeou o salário de todos os policiais, de todos os funcionários das forças de segurança do município de Niterói. Então, quem é amigo do programa segurança presente? Quem é o verdadeiro amigo, quem é o verdadeiro parceiro da política de segurança presente na cidade de Niterói? É isso que a gente deve aqui fazer reflexão. não é simplesmente, e aí eu quero dizer o seguinte, me causa muita estranheza, porque eu conheço o Major Clímaco, me causa muita estranheza a postura do Major Clímaco, porque, assim, ele é um cara muito sério, ele é um oficial muito correto, mas de uma hora para outra, acredito eu que ele está sendo ameaçado pela politicagem para servir e para que o programa segurança presente em Niterói vire cabide de emprego. Eu quero saber quem são os policiais do programa presente, cada um deles, o que cada um está fazendo, aonde está lotado, porque um eu já identifiquei, um estava trabalhando no gabinete de um vereador da Câmara Municipal de Niterói. Então, a gente vai pegar nome a nome. Sabe por quê, presidente Rodrigo Bacelar? Nós somos pessoas de diálogo. Vossa Excelência, como campista, e eu sou, me conhece bem. Quer me chamar para conversar, quer estabelecer uma boa política, a gente faz concessão. Quando eu aqui defini, pelo nome do presidente Rodrigo Bacelar, pela presidência da Alerj, eu tinha solicitado ao presidente, através do governador Cláudio Castro, que nós assumíssemos a presidência da Comissão de Educação. O presidente Rodrigo Bacelar me chamou e pediu, em uma conversa de um minuto, que ele precisava da comissão para garantir a sua eleição, para que desse para um deputado de outro partido, que estava quebrado, que era da base, que estava rachada aqui no enfrentamento com o presidente Bacelar, eu abri mão, sendo direito do PDT, no meu entendimento, que pela história de Darcy Ribeiro e Leonel Brizola, fomos ali, construímos em prol da unidade, temos um diálogo permanente com o governador Cláudio Castro, para que possamos fazer com que o Estado do Rio de Janeiro possa crescer. Agora, eu não admito dizer que Niterói, dizer que o ex-prefeito Rodrigo Neves, que o prefeito Axel Grael, não são parceiros daquilo que é importante para a segurança pública de Niterói e do Estado do Rio de Janeiro. E eu quero dizer o seguinte, se o major Clímaco está sendo ameaçado para fazer campanha de deputado federal para antecipar o processo eleitoral, eu quero dizer que eu estou ajudando o major Clímaco. E fruto da falta de diálogo, fruto das falas que ocorreram no plenário da última quinta-feira, nós entramos na sexta-feira com uma ação no Ministério Público, solicitando que seja investigado essa relação de afrontamento, essa relação de estímulo ao major Clímaco, fazendo com que o mesmo rompa o estatuto da Polícia Militar e se posicione politicamente, porque nós já vimos, presidente, que ao longo desses últimos quatro anos do Brasil, a gente viu o aparelhamento da máquina de segurança pública em prol de um grupo político. Foi aparelhado a ABIN, foi aparelhado as forças de segurança da PRF, da Polícia Federal, um pequeno grupo, um pequeno grupo medíocre das forças de segurança, das forças armadas que defendiam o golpe e que simplesmente isso não avançou, mas, felizmente, dentro das forças de segurança do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, a maioria esmagadora não compartilhou essa perspectiva de golpe no nosso país. E, para caminhar, seu presidente, para o meu encerramento, o ex-prefeito Rodrigo Neves é uma pessoa honrada. Vivemos um período no país em que setores da política se utilizavam para poder não ganhar no voto, retiravam na força, retiravam na força. O que foi feito com o ex-prefeito Rodrigo Neves? Simplesmente, a cada dia que passa, é mostrado à população e na justiça, o prefeito Rodrigo Neves foi preso e acusado sem sequer ter dado a oportunidade a ele de se defender e saber o que ele estava sendo acusado. Passou um período muito difícil na vida dele. Voltou à Prefeitura de Niterói e lançou o candidato Axel Grael como seu sucessor. Ganhamos a eleição no primeiro turno em Niterói. O candidato do Jordi ficou em quarto lugar. Até o Flávio Serafim, com todo carinho que eu tenho a ele, do PSOL, ficou em segundo. E o candidato do Jordi ficou lá atrás com o seu candidato em quarto lugar. O prefeito de Niterói não é dono de nada. O Rodrigo não é dono de nada. Se for para manter essa bacharia, eu vou começar a chamar o Cláudio Castro de dono do Estado. O grupo político do Cláudio Castro é dono do Estado. O grupo político de Niterói é qual faço parte da Prefeitura de Niterói, junto com o Rodrigo, com o Axel Grael. A gente não é dono de nada, não. A gente ganha no voto. A gente ganha com respeito da população de Niterói e do Estado do Rio de Janeiro. A população tem agora, no final do ano, a oportunidade de escolher se quer Rodrigo Neves de novo prefeito da nossa cidade. E eu quero ver Jordi e companhia e ir para Niterói e enfrentar a gente na rua. A gente não vai fazer processo, como eles fizeram, contra o Rodrigo, para poder prender o Rodrigo e tirar ele das urnas. Porque foi isso que o Jordi fez. E para completar a defesa aqui do Major Clímaco e do Programa de Segurança do Presidente de Niterói, eu estou encaminhando ao ministro Alexandre de Moraes e dizer o seguinte, os modos operantes do Jordi continuam em Niterói. Ele está aparelhando a força de segurança na cidade para fazer campanha, para perseguir seus adversários políticos, para poder fazer a mediocridade que ele e o seu grupo político fizeram no país nesses últimos quatro anos. Mas em Niterói não vai se criar. Em Niterói isso não vai para frente, tenho certeza. E a população, no dia 2 de outubro, vai ter a oportunidade de escolher o que é melhor. Eu defendo o Programa de Segurança presente e eu defendo a democracia e defendo o que é melhor para a cidade de Niterói e para o Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, deputado Vitor Júnior. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, a redação do vencido, projeto de lei nº 1716A de 2023, de autoria dos deputados Otônio de Paula Pai e Tia Ju, que declara o ano de 2024 como o ano do centenário das Assembleias de Deus no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Para declaração de voto, o deputado Otônio de Paula Pai. Presidente, deputado Rodrigo Bacelar, mais uma vez, esse deputado se sente honrado assumir esse microfone, tendo Vossa Excelência, conduzindo o nosso trabalho, deputado. E isso me honra muito. Que o senhor me permita, antes, claro, sou o autor, a declaração de voto é quase que desnecessário, já que somos o autor do projeto. E antes de declarar realmente o nosso voto, eu preciso fazer alguns registros aqui, já aproveitando a nossa fala. Nós queremos, presidente, registrar que está conosco, veio visitar a Suderge e está aqui conosco o senhor Emerson Ferretti. Ele é presidente do Bahia Esporte Clube. E eu gostaria que o Emerson ficasse de pé para que fosse destacado junto. Bem-vindo a essa casa aí, Emerson. Não é? Infelizmente, o Bahia levou o nosso jogador, muito fazendo falta nos quadros do Flamengo, o Everton Ribeiro. Mais sucesso para você, Emerson. Presidente, antes ainda dessa fala, eu quero manifestar na qualidade de deputado do MDB que nesta casa faz parte da bancada do governador Cláudio Castro. Antes que suscitem algo contrário, eu sou um soldado fiel ao governador Cláudio Castro, mas eu não posso na qualidade de deputado do MDB me omitir em me solidarizar com o meu amigo Tiago Pampolha, com a situação que ele está vivenciando, está vivenciando, é público e notório, está aí através da imprensa. Então, eu, como deputado estadual do MDB, não posso me omitir a essa solidariedade ao meu amigo, ao nosso amigo Tiago Pampolha, que recente se filiou ao nosso partido. Fica isso registrado e registrado também que este deputado faz parte da bancada de apoio ao governador nesta casa. Não é? Sim. Sobre o projeto que eu já agradeço aos deputados que votaram esse projeto 1716 de 2023, declarando o ano de 2024 como o ano do centenário das Assembleias de Deus. E eu quero pedir que a mesa coloque como coautoria, eu gostaria da atenção do Marquinhos, que coloque como autoria os deputados que são membros da comissão de apoio aos centenários das Assembleias de Deus. Deputado Rodrigo Bacelar, deputado Fábio Silva, deputado Rosenberg Reis, deputado Samuel Malafaia, que eles sejam registrados como coautores desse projeto. E eu quero nessa oportunidade, presidente, registrar aqui nesse recinto a presença de vários pastores das Assembleias de Deus que estão conosco e pediria que os mesmos ficassem de pé nessa hora. São pastores desta denominação a que mais cresce, denominação evangélica, a que mais cresce no Brasil, com milhares e milhares de membros aqui no nosso Estado, que vieram aqui agradecer a esta Casa pelo apoio a esse projeto, tornando o ano de 2024 o ano do centenário das Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus vão comemorar o centenário com dois eventos, um dia 22 de junho na Praça 15, onde haverá uma grande concentração, estimamos ali 40 mil pessoas, vai haver a reconstituição da chegada dos missionários aqui há 100 anos atrás, todos os crentes caracterizados de roupa da época, uma barca Rio Niterói com esse povo trazendo os fiéis de Niterói para a Praça 15, isso no dia 22, e no dia 29 no Maracanãzinho, também outra celebração, todos os deputados estão convidados, eu sei que na época da eleição a porta das Assembleias de Deus estarão e estão sempre abertas para vossas excelências, bater lá e pedir o seu voto, isso é muito natural, é democrático, então, parabéns as Assembleias de Deus pela aprovação desse projeto, ano de 2024, como ano do centenário das Assembleias de Deus no Estado do Rio de Janeiro, Deus abençoe a todos, obrigado, senhor presidente, para declarar, presidente, muito obrigado, deputado Ottoni, deputado Mink, por favor. Serei muito mais breve que os deputados que me antecederam, mas não é pouco mais breve, muito, eu queria, deputado Ottoni, pai, dizer que eu vou votar favoravelmente ao projeto, porque eu respeito todas as religiões, eu só gostaria que os deputados, que às vezes não concordam com uma religião ou outra, tivessem também esse espírito mais amplo, seja uma religião, mas tem que considerar que todas devem ser homenageadas pelos seus seguidores, pelos seus simpatizantes, pelos seus religiosos e pastores, então quero consignar que eu voto favorável, como votarei favorável a toda e qualquer uma por uma questão de respeito à diversidade, à mais ampla liberdade de fé e contra qualquer tipo de intolerância, contra qualquer tipo de intolerância. Digo mais o seguinte, posso, claro, criticar uso, manipulação, excesso, mas isso tem aqui, tem ali, tem acolá. Eu acho que todas devemos lutar pelo respeito, contra a intolerância e pela mais ampla liberdade, por isso eu quero declarar que voto favorável, como votarei favorável a todas, e mais, quero reconhecer, muita gente da esquerda critica essa ou aquela, muitas dessas igrejas, muitas dessas assembleias, muitas desses templos, em alguns lugares longínquos, aonde o Estado não chega, chegam e dão assistência aos pobres, aos desvalidos e aos miseráveis. Há que reconhecer isso sempre. Se fala alguma coisa, se vai atrás de um, se é contra alguma coisa da esquerda, sobre comportamento, é outra história. Há que reconhecer que muitas dessas igrejas, templos, casas, chegam aonde o Estado não chega, e aonde os mais desvalidos, os mais miseráveis, precisam de algum tipo de apoio. às vezes algo muito simples e que muitas vezes lá encontram. Era esse o meu reconhecimento. Obrigado, deputado Carlos Mink. Presidente, eu quero abrir coautoria a todos os colegas que desejarem ser autor, coautor do projeto, fique à vontade e que seja consignado na mesa. Fique à vontade. Senhor presidente, pela hora, presidente, queria pedir coautoria ao projeto do deputado Ottonio de Paula, eu te ajudo, saudar os dois deputados, pedir ao deputado Ottonio que façam movimento junto aos pastores das Assembleias, porque brevemente teremos na cidade de Niterói um grande templo da Assembleia de Deus. Eu quero aqui oferecer, em nome do prefeito Axel Grael, que seja realizado um grande evento em Niterói, no caminho de Nehamaia, onde será construído esse templo em comemoração ao centenário com o apoio da Prefeitura. Eu já coloco aqui à disposição do deputado Ottonio, de vossas excelências, dos pastores, para que possamos fazer com que esse ano seja comemorado com muita alegria e muita fé. Obrigado, senhor presidente. Deputado Malapai, por favor. Quero agradecer a fala aqui, parabenizar também a Tia Ju, nosso querido deputado Ottonio, e também a Assembleia de Deus, que faz esse aniversário tão importante, um século, e dizer que nós estamos à disposição também das outras denominações. É, porque não podemos desprezar os nossos irmãos batistas, prebiterianos, de outras igrejas evangélicas, que vai sempre encontrar, igreja da graça, que vai sempre encontrar aqui nessa casa apoio, não ferindo o Estado que é laico, mas que a definição de Estado laico não é a que proíba que se comemore, que se fale, que a gente possa incentivar ao Evangelho, às religiões, mas o Estado laico é aquele que permite que todos tenham liberdade, então, parabéns ao Tony, parabéns aos pastores que estão aqui, nossos colegas, e também as outras denominações querendo, nós temos as ordens para fazer o que for necessário em homenageá-los. Deputado Tony, eu queria só fazer a minha fala como foi feita anteriormente, mas fazer uma saudação especial ao pastor Samuel Câmara e Celso Brasil, que estão articulando com a Prefeitura de Interói a construção do templo em nossa cidade. Então, eu queria fazer essa homenagem também, esse reconhecimento a todos os pastores, mais especificamente no nome desses dois pastores, do pastor Samuel e do pastor Celso. Obrigado. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei número 5.6 de 2023, de autoria dos deputados Rodrigo Amorim e Vitor Júnior, que considera patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro para fins de preservação cultural à galeria da velha guarda do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Viradouro e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Para declarar, presidente. Deputada Dani, por favor. Queria aqui elogiar a proposição dos dois deputados, deputado Rodrigo Amorim e deputado Vitor Júnior, que é muito atuante nas regiões ali do Grande Rio, e eu acho que referenciar a importância do que é tombar as velhas guardas, que falam assim, ah, vocês ficam tombando de ala em ala, mas não, porque falar da velha guarda é falar da passagem de conhecimento, da garantia da continuidade da ancestralidade caminhando adiante. É você entender que para ter samba hoje, é porque muitos outros, deputado Dionísio, passaram por muitos anos trilhando esse caminho. Uma avenida, um sambódromo não se abre do dia para a noite. Tem que ser muitos anos e anos desfilando, muitos anos e anos carregando o pavilhão da escola com orgulho para que a gente chegue nesse lugar. referenciar os nossos mais velhos é uma tradição da cultura popular e é importante que o samba, como uma manifestação gigante e genuína da cultura popular, também siga o fazendo. Então, parabéns aos deputados. Obrigado, deputada Dani. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei nº 3.731, de 2017, de autoria do deputado Flávio Serafini, que altera a lei nº 4.808, de 4 de julho de 2006, que dispõe sobre a criação, a propriedade, a posse, a guarda, o uso, o transporte e a presença temporária ou permanente de cães e gatos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Juridicidade de Defesa do Meio Ambiente favorável de Transportes favorável de Orçamento Finanças Fiscalização Financeira e Controle favorável Relatores, deputados Carlos Mink, Cláudio Caiado, Dioniso Lins e André Correia. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, projeto de lei nº 3.003, Fábio Silva, retirar pedido de vossa excelência. Presidente, em breves palavras, eu pedi para retirar o projeto porque a época da apresentação do mesmo, em 2018, som, alô, em 2018, o iFood não informava o nome do entregador, presidente, hoje em dia já informa, então o projeto perdeu um pouco do seu objeto, então eu pedi para retirar de pauta, vou melhorar o projeto, a gente reapresenta em outro momento. Obrigado. Perfeito. Está deferido o pedido de vossa excelência. anuncio o projeto de lei nº 25, de 2019, de autoria das deputadas Renata Souza, Dani Monteiro e Mônica Francisco, que institui o programa estadual de efetivação das medidas socioeducativas em meio aberto. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade de educação favorável, segurança pública e assuntos de polícia favorável, assuntos da criança, do adolescente e do idoso favorável com emendas, de trabalho, legislação social, seguridade social favorável, de assuntos municipais e de desenvolvimento regional favorável e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da comissão de criança, do adolescente e do idoso com emenda. Relatores, deputados, doutor Serginho, Flávio Serafini, Marta Rocha, Alana Passos, Dani Balbi, Yuri e Douglas Ruas. Em discussão. Para discutir, deputada Renata Souza. Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, peço para discutir o projeto que institui o programa estadual de efetivação das medidas socioeducativas em meio aberto. É importante dizer aos deputados e às deputadas que as medidas socioeducativas são de responsabilidade do Estado. e às medidas socioeducativas em meio aberto são destinadas em regra para aqueles que cometeram atos infracionais menos graves. Ou seja, é importante que isso seja organizado num programa no Estado do Rio de Janeiro para que a gente tenha o processo de reinserção social funcionando de maneira concreta. senão, não adianta, senhor presidente, vir com todos os debates que a gente tem visto de não reconhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente como uma ferramenta fundamental para a garantia de direitos das nossas crianças e adolescentes sem olhar que o Estado está falhando na reinserção social da nossa juventude. E aí é importante dizer, senhor presidente, que esse projeto é inspirado numa iniciativa da vereadora Marielle Franco, aquela que todos perguntamos ainda hoje quem mandou matar e por quê. Marielle Franco tinha um trabalho importantíssimo com crianças e adolescentes e trazia na sua luta também a importância e a necessidade de termos ações e políticas públicas que dêem garantias e que tenha o compromisso do Estado para que as garantias dos direitos dos crianças e adolescentes possam ser de fato organizadas e terem aí resultados mais concretos com crianças e adolescentes que cometeram atos infracionais menos graves. e aí quanto ao projeto, senhor presidente, é importante destacar que dados da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro estima só entre 2017, só em 2017, 1.107 adolescentes cumprindo medidas em liberdade assistida e ou prestação de serviços comunitários no município do Rio de Janeiro. Muitos não conseguem vagas para cumprir essas medidas mesmo que instituições públicas que devem atuar em rede para reinserção na sociedade. Então, obviamente, a gente está vendo que algo está falhando e que a gente precisa desse programa urgente no Estado do Rio de Janeiro. A não disponibilidade de vagas está inviabilizando a reinserção social de crianças e adolescentes no Estado do Rio de Janeiro. Dados da Pesquisa Nacional de Medidas Socioeducativas e Meio Aberto realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social também ressaltaram esse problema. A região Sudeste e o Rio de Janeiro contam com os maiores números de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. E a situação parece mais grave nos municípios do interior do Rio de Janeiro. Só para você ter uma ideia, sequer há dados para que a gente possa mapear e colocar o tamanho da urgência desse problema no Estado do Rio de Janeiro e em especial no interior. por que precisamos, senhor presidente, nos preocupar com as nossas crianças e adolescentes e tirarmos concretamente da possibilidade desse jovem de reincidir nos crimes que porventura tiveram cometido. E aí, senhor presidente, é fundamental que políticas públicas resguardem essas crianças, esses jovens, esses adolescentes e que respeitem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Então, esse é um programa que visa, senhor presidente, resguardar a nossa juventude, mas, mais que isso, retirar essa mesma juventude da situação de vulnerabilidade social. Eu sei que há muitos que não preveem qualquer tipo de reinserção social daqueles ou daquelas que porventura cometeram um ato infracional. mas é importante dizer que esse programa trata exclusivamente de atos infracionais menos graves. Então, o Estado deve se responsabilizar pelas crianças e adolescentes no Estado do Rio de Janeiro. Então, senhor presidente, peço aos deputados e as deputadas que olhem, já vi e observei que o projeto recebeu pelo menos 50 emendas. Eu espero que todas as 50 emendas respeitem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, Renatinho. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 50 emendas e retorna às comissões técnicas. O próximo da pauta, deputada Marta Rocha retirada a pedido de vossa excelência. Deputado Márcio Canella também, 132-2023 retirada a pedido. Próximo. Pode ir à vontade. Senhor presidente, boa tarde. Pela ordem, por gentileza. Por favor. Senhor presidente, estamos aqui com a equipe da 16ª DP, a qual o nosso gabinete está hoje dando uma moção de aplauso aos nossos valorosos policiais da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, em especial na ação ocorrida em 26 de 12 de 23, onde, após uma minuciosa investigação, eles conseguiram prender um criminoso acusado de praticar sequestro relâmpago na região da Barra da Tijuca, e Recreio dos Bandeirantes. E aqui, eu quero dizer para eles que a população de bem agradece por toda a dedicação de vocês. Quero aqui mencionar o nome dos policiais que estão aqui conosco, que é o delegado de Polícia Civil, doutor Neilson dos Santos Nogueira, comissário de Polícia Marcelo José Fernandes, comissário de Polícia Dirlei Lima dos Santos, inspetor de Polícia Jorge Ricardo Duarte Matos, oficial de cartório Denis Ricardo Santos Lucas, oficial de cartório Rodrigo Toscano Bittencourt. Quero aqui agradecer a vocês pelo excelentíssimo trabalho que muitos gostam de julgar que a polícia está enxugando gelo. Então, fica aqui o meu testemunho de que eu não acredito nisso. Pelo contrário, para mim, uma parte do judiciário faz enxugar o gelo, e a polícia do Estado do Rio de Janeiro faz o seu papel, que é prender. Parabéns, sintam-se agraciados aqui por toda a Assembleia Legislativa e vocês têm o gabinete 10.06 dessa casa para usar para o bem da sociedade e junto ao trabalho de vocês. Muito obrigado. Obrigado, deputado Anderson. Anuncio o projeto de lei número 1726 de 2023 de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual da banda sinfônica da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro a ser comemorado anualmente dia 24 de dezembro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira e retorna em segunda. Anuncio o projeto de lei número 2410 de 2023 de autoria do deputado Andrezinho Siciliano que altera o anexo da lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia do povo fluminense. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade relatora deputada Verônica Lima em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada em primeira e retorna em segunda discussão. Deputado Atila Nunes por favor. Senhor presidente aproveitar a deixa do dia do povo fluminense aliás abro aspas aqui para a brilhante intervenção de vossa excelência no segundo bloco das suas respostas lá no LIDE foi chocante a gente sentiu um silêncio na plateia quando falou sobre a dívida que o Estado do Rio de Janeiro tem. Então feito esse parênteses eu só quero dizer o seguinte eu não sei se algum deputado aqui sabe de cor o hino do Estado do Rio de Janeiro sabe pelo menos assobiar o hino alguém sabe? a letra um pedacinho da letra dois versos o senhor é de campo o senhor tem que saber de cor não sabe os deputados do interior não sabem se Luiz Paulo não souber eu vou embora daqui eu já não sei não, ninguém sabe Luiz Paulo não sabe então senhor presidente eu quero comunicar a casa porque sempre teve uma vai cantar vai pedir uma parte vai cantar olha aí vai me desmoralizar eu aposto no meu professor não tem conversa por favor ele está provocando mostra aquele dom do senhor do tempo da bossa nova por favor ele está provocando a gente canta para ele não o hino do Estado mas cidade maravilhosa é isso que ele está provocando ah essa aí todos sabem então senhor presidente brincadeiras à parte é o seguinte eu sempre tive grande resistência no passado aqui lá no Palácio Tiradentes porque por alguma razão toda a bancada que veio principalmente na fusão que eu participei da fusão aqui das duas assembleias uma resistência muito grande Marquinhos sabe disso que não queriam que mexesse no hino do Estado do Rio de Janeiro e ninguém conhece o hino do Estado do Rio de Janeiro eu apresentei um projeto que abre um concurso para a escolha do hino do Estado do Rio de Janeiro que também por sua vez não é justo pegar o hino da cidade maravilhosa que não tem nada a ver com o Estado do Rio de Janeiro parece uma bobagem mas não é não senhor presidente o Rio de Janeiro é provavelmente o Estado com maior número de belezas naturais do Brasil um poeta disse certa vez que é o lugar onde a montanha desmaia sobre o mar e é verdade então senhor presidente é só para comunicar porque já que se aumenta o Andrezinho não é isso? o dia do povo fluminense então eu queria dizer a vossa excelência que o projeto é para abrir um concurso talvez pela Secretaria de Cultura ou seja para que nós possamos finalmente escolher um hino que nós conheçamos e cantemos muito obrigado senhor presidente muito bom deputado Atila louvável anuncio em discussão única indicação legislativa número 158 de 2023 de autoria dos deputados Marina do MST Atila Nunes que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro doutor Cláudio Castro o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de uma delegacia especializada em crimes raciais e delitos de intolerância decrade no município de Nova Friburgo parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação anuncio indicação legislativa número 178 de 2023 de autoria do deputado Márcio Galberto que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro que institua o programa evasão zero parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação deputada Renata voto contrário da bancada do pessoal presidente obrigada anuncio requerimento número 48 de 2024 de autoria da comissão parlamentar de inquérito resolução de número 33 de 2023 que solicita a prorrogação do prazo de funcionamento da comissão parlamentar de inquérito destinada a apurar o desempenho dos serviços delegados no Estado do Rio de Janeiro bem como a atuação das agências reguladoras notadamente no que tange a fiscalização primando pela boa prestação do serviço público em prol da população prazo 29 do 2 de 2024 em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam aprovado presidente deputada o coronel busnello que eu tive a oportunidade de conhecer como profissional da polícia civil e ele como coronel da polícia militar o coronel busnello foi comandante do batalhão da tijuca deixou ali muita saudade e muitos amigos e ontem ele foi vítima de uma tentativa de roubo de uma moto a qual ele estava pilotando e com isso foi alvejado com dois tiros e nesse momento se encontra no CTI ainda em observação e aí deputada tia Ju eu quero lembrar aqui que esse crime aconteceu na segunda-feira na avenida 24 de maio no bairro do Riachoeiro também na minha querida zona norte da cidade do Rio de Janeiro o coronel busnello seja como comandante de batalhão seja como oficial do BOP ele teve importantes atuações e uma intervenção muito específica recentemente quando ele interviu porque tinha passado pelo BOP ele interviu durante um sequestro de um ônibus na ponte Rio Niterói então eu quero nesse sentido senhora presidente externar aqui meu apreço meus votos de plena recuperação mas utilizar esse fato para lembrar aqui como vai mal a segurança pública recentemente nós tivemos uma alteração na estrutura da segurança pública tivemos aí a criação de uma nova secretaria a secretaria da segurança pública recebemos nesta casa o secretário o secretário Vitor que apresentou aí os seus argumentos teve um bom desempenho na comissão de segurança pública mas é fato que vamos mal e muito mal em segurança pública quero pedir mais uma vez governador que o senhor olhe com carinho para o bairro de Braz de Pina as barricadas como a extensão exatamente do complexo de Israel as barricadas determinadas pelo traficante peixe as barricadas determinadas que estão impedindo o senhor que é católico como eu de que as pessoas possam ir à missa as barricadas que estão impedindo a livre circulação de todo dos traficantes da estica do tráfico no bairro de Braz de Pina ela ofende ofende aos moradores dali que são trabalhadores ela ofende a sua administração nos ofende enquanto parlamentar então senhor governador eu espero verdadeiramente eu sou sempre muito bem atendida pelo comandante geral da polícia militar mas o problema de Braz de Pina não pode ser resolvido pela necessidade de uma deputada ligar para um para o comandante geral então que a gente tenha verdadeiramente um plano estratégico da segurança pública e quem tem que estar à frente desse plano estratégico é o governador do estado porque segurança pública é política estruturante e se ela é política estruturante ela vai afetar quando a segurança vai mal ela vai afetar o comércio a indústria o turismo a educação a saúde todas as áreas do estado do Rio de Janeiro todas as áreas da segurança pública todas as áreas das políticas públicas do nosso estado então eu espero verdadeiramente que não só o caso do coronel Busnello todos os outros as mulheres que estão sendo mortas repetidamente mais de 60% ao número de feminicídios os homicídios acontecidos à luz do dia que todos esses casos o roubo de carga que por certo agora vai ter um aumento as mudanças que estão sendo designadas provavelmente na Avenida Brasil podem impactar a circulação dos veículos e por via de regra a conter permitir o roubo de carga então eu espero verdadeiramente senhor governador que esse tema seja um compromisso de vossa excelência não apenas um compromisso estabelecido durante a campanha de 22 mas que seja um compromisso de todos os dias e por favor não se esqueça do subúrbio do Rio de Janeiro e em particular não se esqueça de Barajipino muito obrigada presidente pela ordem deputado Vitor Júnior queria solicitar a vossa excelência mas especificamente ao governador Cláudio Castro aos meus colegas da comissão de saúde dessa casa deputado Tange deputada Marta Rocha todos os deputados que fazem parte da comissão de saúde porque a situação que eu relato aqui agora é uma situação muito grave e que traz muita preocupação aos municípios da região leste fluminense do estado do Rio de Janeiro a Niterói a São Gonçalo a Itaboraí porque por decisão judicial a Secretaria de Saúde do estado quer que seja internado por custódia no hospital psiquiátrico de Niterói o senhor Marcelo da Costa de Andrade que se encontrava aliás que se encontra em regime de custódia há aproximadamente 30 anos no hospital de custódia de tratamento psiquiátrico Henrique Rocho e que cumpriu deputado José Mar já esse período de 30 anos e fruto da resolução 487 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça ele deveria ser liberado só que os médicos que acompanham esse paciente nessa casa de custódia emitiram um laudo que ele não tem condição psiquiátrica alguma e nenhum suporte familiar para retornar à sociedade então o encaminhamento feito é que seja direcionado ao hospital psiquiátrico de Niterói mas para quem não lembra do nome Marcelo da Costa Andrade eu queria cadê a câmera aqui é esse aqui esse aqui né não é essa aqui esse aqui é o cidadão ele é conhecido como vampiro de ele é conhecido como vampiro de Niterói que no ano de 91 de abril a dezembro de 91 ele matou 13 crianças no município de Itaboraí professor José Mar e depois de matar essas crianças ele bebia o sangue dessas crianças e quando ele foi preso na loja que ele trabalhava distribuindo panfletos ele virou para os policiais e falou para eles que eles demoraram muito para chegar dando risada dos crimes que ele cometeu e durante o depoimento na delegacia ele relatou assassinato por assassinato de cada criança dando risada sentindo orgulho daquilo que ele tinha feito a ponto dos policiais que estavam ali indagando o vampiro de Niterói e saíam da sala porque simplesmente vão romper essa atitude de respeito ao que refere a lei e simplesmente nós temos agora a possibilidade que esse paciente que esse delinquente que esse assassino vá para o hospital psiquiátrico do Niterói que é um hospital municipal de custódia que não tem condição nenhuma de manter esse paciente ali em regime de custódia e se esse paciente sair dali e cometer novos crimes eu vou só dizer aquela frase com muita tristeza que a gente avisou então queremos que a Secretaria de Saúde do Estado tome as providências necessárias e que a Justiça mantenha esse cidadão encarcerado para que não possamos sofrer novos crimes em nossa cidade e nossa região novamente então quero deixar isso aqui registrado nos anais da casa de hoje no dia 5 de março de 2024 para que não para que não possamos ser surpreendidos com o o relocamento desse cidadão do vampiro de Niterói para o hospital psiquiátrico de Jurujuba pela ordem senhora presidente deputada Renata muito rápido senhora presidenta é entramos no mês de março e é super importante a gente saudar as nossas mulheres que porventura tenha se destacado na luta pelos direitos das mulheres que tenham construído também de forma às vezes até autônoma mas em movimentos sociais na sociedade civil formas das mulheres sobreviverem com dignidade humana é por isso que na sexta-feira eu quero convidar as deputadas e os deputados da Assembleia Legislativa que no dia 8 de março dia internacional de luta das mulheres vamos fazer aqui na Assembleia Legislativa pela Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres uma homenagem a homenagem Leolinda Dautro que é uma homenagem da Comissão da Mulher onde estaremos ali com 10 mulheres que foram homenageadas homenageadas com indicações de deputadas dessa casa mas também com indicações da sociedade civil então entre as homenageadas está a dona Marinette que é a mãe de Marielle Franco está também a nossa querida enfermeira Rejane que presidiu por alguns anos a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher enfim entre outras mulheres tão valorosas para a luta pelos direitos das mulheres então na sexta-feira no Palácio Tiradente às 10 horas da manhã no 8 de março faremos aí o reconhecimento importante e necessário às mulheres de luta do Estado do Rio de Janeiro muito obrigada senhora presidenta senhora presidenta com a ordem logo em seguida o deputado primeiro presidenta tem três assuntos importantes mas antes eu queria saudar a prorrogação da CPI que trata dos serviços delegados visto o importante trabalho que está sendo feito já existe na própria CPI que é presidida pelo colega Rodrigo Amarim de fazer audiências regionais já se aprovou de ter uma audiência em São Gonçalo e eu quero começar meu informe por aqui na semana passada na sexta-feira dia primeiro a alerje através da Comissão de Meio Ambiente fica aqui o nosso agradecimento à presidência do deputado Jorge Felipe Neto a garantir a existência de uma audiência pública para tratar do tema alagamentos enchentes na cidade de São Gonçalo foi na UERJ FFP a UERJ que é a faculdade de formação de professores da cidade de São Gonçalo aonde nós conseguimos mobilizar foi organizada pelo meu mandato conseguimos colocar 600 pessoas para debater o tema lá esteve representantes do poder local da prefeitura teve também representações do governo do estado teve representações da academia e representações de movimentos sociais e também representações de pessoas que perderam suas casas e perderam seus entes queridos foi uma audiência que tirou como um dos encaminhamentos um GT para que a gente possa estar avançando em política pública e também fazer encaminhamento e cobrança para que obras estruturais sejam feitas na cidade de São Gonçalo segundo informe que eu quero passar aproveitar para passar presidente é que hoje nós tivemos no ministério público da cidade de São Gonçalo no bairro de Santa Catarina uma importante reunião também envolvendo o sindicato estadual dos profissionais de educação envolvendo a secretaria estadual de educação a presidência da comissão de educação desta casa que mandou representação através da assessoria do presidente da casa o deputado Alon Lopes o nosso mandato e outros representantes públicos para discutir o abandono das escolas públicas na cidade de São Gonçalo isso é importante porque São Gonçalo foi no primeiro programa em especial dos CIEPs houve uma grande expansão há uma política pública nos últimos 10 anos de fechamento de escolas e nós temos que começar a discutir o que acontece com essa criança com esse jovem que está fora do ambiente escolar foi uma importante reunião estava marcada para as 10 horas foi uma reunião extensa mas qualitativa e tirou como encaminhamento no dia 29 de maio de fazermos uma ampla discussão à luz dos dados para que a gente possa avançar nesse problema e virar modelo também para para os debates estadualizados a cidade de São Gonçalo não pode ter problema na questão da educação não pode ter problemas relacionados a essa a esse debate que para nós é muito importante local de criança na escola nós não podemos ter escola sendo fechada então resumindo nós tivemos dia 1º de março nós tivemos uma audiência pública importante sobre a questão de alagamentos enchentes na nossa cidade que colocou 600 a LERJ colocou 600 pessoas numa audiência pública regional e é uma experiência que nós temos que reivindicar ou seja a LERJ se aproxima da casa tivemos hoje uma reunião relacionada à educação e às escolas públicas em São Gonçalo com representação do sindicato representação dos diversos conselhos da Secretaria Municipal Estadual de Educação também foi importante e brevemente já fica aqui o nosso apoio à CPI que teremos uma reunião específica também uma audiência pública para a cidade de São Gonçalo visto que é uma cidade importante através do serviço da ENE muito obrigado muito obrigado presidente obrigado aos deputados que assistiram deputado Rodrigo Amorinho pela ordem tem um pedido pela ordem senhora presidente tem um pedido de pela ordem agradeço a vossa excelência em primeiro lugar quero parabenizar as representações da polícia penal que estão hoje nessa tarde no nosso plenário então dizer que o que eu assisti lá no sábado no complexo Jericinó de Bangu foi algo inédito talvez na organização das categorias no Rio de Janeiro todas as representações de braços dados literalmente fazendo uma operação que foi designada como uma operação dentro da lei que é exatamente o que tem que acontecer na entrada de um presídio de um complexo de presídios daquela envergadura na realidade os servidores ali os policiais penais que eu tenho dito além de uma carreira absolutamente honrada necessária para o nosso estado promovem o equilíbrio da segurança pública e eu falo também que por exemplo o serviço de inteligência da polícia penal é o que mantém esse estado em pé no que diz respeito à segurança pública é o que garante a efetividade da persecução criminal então o meu respeito à polícia penal a todos os bravos policiais penais do estado do Rio de Janeiro agora senhora presidente o que foi pleiteado ali naquele momento dialogado naquele momento é em primeiro lugar algo absolutamente legítimo eu tenho feito críticas muito duras à secretaria de administração penitenciária e as faço novamente e começo essas críticas considerando que a atual secretária não tem palavra portanto não tem dignidade para ocupar o cargo que ocupa porque a partir do momento que ela vem a esse parlamento se compromete com a categoria se compromete com concursados se compromete com a sociedade deixa o Rio de Janeiro sem respostas além de gravíssimas denúncias de maus feitos além de vários problemas de caráter administrativo essa semana a gente vai revelar mais um gravíssimo problema de caráter criminal de mal feitos realizados pela secretaria de administração penitenciária eu posso considerar que essa secretária não tem palavra é uma frustração para a polícia penal a partir do momento que se tem um policial penal ocupando o cargo mais alto da instituição e por consequência também uma mulher policial que deveria dar um tratamento totalmente diferente do que vem dando à frente da secretaria de administração penitenciária portanto os pleitos são absolutamente legítimos no que diz respeito aos inativos no que diz respeito à questão salarial as promoções que estão engavetadas as promoções que estão engarrafadas não acontece não abre na pirâmide da polícia penal a possibilidade de novos servidores assumirem a efetividade dos cargos então é uma pauta que eu considero pertinente absolutamente legítima sem contar senhora presidente que como relator da lei orgânica da polícia penal nós tivemos aqui na última legislatura nosso irmão deputado Dino deputado Pobel deputado Alan Lopes diga-se de passagem vossas excelências que tem feito um grande trabalho em prol da polícia penal são os propositores de uma CPI para investigar esses malfeitos na polícia penal então deputado Charles Batista nosso colega hoje conselheiro da Getrans esteve lá comigo e foi um dos deputados que mais defendeu a pauta da polícia penal foi um dos precursores ao que ensejou a lei orgânica da polícia penal e a gente esteve lá numa adesão a esse movimento legítimo pacífico que não é greve e que visa estabelecer uma polícia penal de respeito e valorizado então meu carinho meu respeito está ali o deputado Léo Vieira concordando o deputado Marcelo Dino e outros deputados que eu tenho convicção que aqui fazem essa pauta da segurança pública mas sobretudo da polícia penal o nosso respeito quero cumprimentar eu que está aqui e todos os amigos policiais penais desse estado e para terminar falando de segurança pública presidente quero aqui meu irmão vereador da cidade do Rio de Janeiro o vereador Rogério Amorim estava aqui conosco cadê o vereador Rogério Amorim estava aqui conosco durante todo o tempo dessa sessão hoje boa parte do tempo dessa sessão e a deputada Marta Rocha fez uma menção aqui ao nosso querido comandante coronel Busnello que foi vítima de mais um episódio triste no Rio de Janeiro e o meu irmão que é médico neurocirurgião que atua lá no hospital Pasterno Meier na mesma região que o coronel Busnello foi atingido alvejado o meu irmão fez o atendimento médico como médico que o tiro lesionou duas vértebras da coluna do coronel Busnello então fica aqui o meu carinho de toda essa casa ao coronel Busnello o nosso desejo de pronta recuperação parabenizar o vereador Rogério Amorim pelo seu atendimento todo dia sai da câmara vai operar horas a fio e dessa vez poderia ter sido qualquer cidadão mas foi o coronel um amigo querido e está sob os cuidados lá da competente equipe do hospital Paster fica aqui o desagravo no início da sessão houve também falas a respeito do segurança presente ratifico todas as minhas palavras no que diz respeito ao episódio de Niterói fica aqui o meu apoio incondicional a qualquer acusação leviana de aparelhamento ou de utilização do programa mais exitoso conduzido pelo governador Cláudio Castro que expandiu o programa meu respeito a todos os agentes os comandantes aos oficiais praças técnicos que trabalham no programa e aos agentes civis que ali estão que fazem um trabalho de excelência e que não vai ser objeto de crítica de quem não tem capacidade de fazê-las seja moral ou técnica e também não será enquanto aqui estivermos permitido que se levante qualquer palavra contra um programa eficiente e que leva paz e tranquilidade nesse Rio de Janeiro tão difícil num desafio tão grande que é a segurança pública obrigado senhora presidente deputado eu pediria aos nobres que fosse breve porque já estamos no final da sessão muito obrigado presidente presidente eu queria pegar aqui um gancho na fala do meu amigo irmão deputado Rodrigo Amorim eu e o deputado Alon Lopes somos autores do pedido de abertura da CPI do CEAP deputado Soudino são diversos escândalos de corrupção diversos existem já materialidade do que acontece na secretaria de estado e administração penitenciária a secretária sempre fazendo cara de paisagem e nós sabemos presidente que tem alguém muito grande dentro do governo segurando a secretária porque as práticas da secretária se fosse qualquer estado do Brasil qualquer estado ela já não estaria mais como secretária não estaria mais como secretária é um misto de corrupção com incapacidade de administrar a secretaria de administração penitenciária eu quero aqui abrir os olhos do governador em que medidas cabíveis imediato sendo tomadas depois de diversos escândalos de corrupção é superfaturamento de quentinha é maquininha de cartão de crédito dentro de presídio entre outras milhares a última agora presidente nós temos mil e oitocentos homicidas entre homicidas traficantes estupadores que estão sem monitoramento nas ruas transitando entre a população de bem e a secretária ela detém todo o conhecimento sobre isso ela sabe de tudo isso que está acontecendo tudo ela sabe só que infelizmente a incompetência e a ladroagem falam mais alto naquela secretaria e aí você tem mil e oitocentos vagabundos condenados pela justiça com tornozeleira que não sabem onde estão podem estar aqui na porta da alerje podem estar na porta do tribunal de justiça podem estar na porta da sua casa esses vagabundos traficantes estupadores imaginem só a incompetência que é você solta o preso com a sua tornozeleira e o Estado não sabe onde eles estão não sabem e aí tapam o sol com a peneira fingem que nada está acontecendo e ela continua se perpetuando no poder como eu disse aqui nós temos o número de acionaturas suficiente para que seja aberta a CPI do CEAP eu peço que essas medidas sejam tomadas mais rápidas possíveis fizemos todo o trâmite mas caso a CPI não seja publicada ou instaurada como eu disse eu deputado Alain deputado Roguelo Mourinho temos materialidade para de uma vez por todas derrubar a secretária Maria Rosa queria fazer uma convocação população eu recebi que ela amanhã vai participar de um podcast ela vai participar de um programa amanhã ao vivo e aí vamos mandar perguntas para ela eu vou ficar mandando perguntas para ela quero que ela responda quero que ela responda as perguntas que nós vamos enviar para esse programa que ela vai participar amanhã muito obrigado presidente deputado Marcelo Dino brevidade por favor senhora presidente boa tarde boa tarde nobre deputados eu quero externar minha solidariedade como policial militar a todos os policiais penais pelas suas reivindicações hoje vocês são policiais penais lembro quando veio para cá o presidente da comissão de emendas e vetos foi feito uma emenda por um deputado que iria acolher também o pessoal da saúde e aí eu pedi meu pessoal para debruçar sobre essa questão e eu não acolhi a emenda senão poderia ter problema futuro mas hoje são policiais penais sendo assim hoje chamados é uma honra e dizer que o meu gabinete está de portas abertas pois eu sempre falo tia Jô que a polícia militar a corporação qual pertence ela pega o vagabundo leva para a polícia civil e depois quem convive por um longo tempo são esses homens essas mulheres com esses caras que realmente são horríveis essa é a grande realidade senhor presidente e aí eu faço aqui uma menção ao grande tenente coronel Busnello uma lenda uma lenda meu amigo meu parceiro que infelizmente senhora presidente está hoje no leito de um hospital pois estava chegando em casa com a sua moto e foi vejado por duas vezes e aí eu quero bater mais uma vez nessa tecla que precisamos valorizar os nossos policiais seja ele policial militar penal até o degase polícia civil a valorização desses homens e mulheres que somos a última barreira contra esse mal mas que precisamos muito da ajuda do ministério público do judiciário do supremo tribunal federal entendam que o Rio de Janeiro é um estado diferenciado nobre deputado é um estado diferente de qualquer outro que nós temos visto e tem que lançar caça a esses vagabundos é isso que tem que fazer é caça e tem que voltar aquele verne esquema mesmo escreveu não leu a bala comeu e tem que ir para o chão não tem história vagabundo não tem que ter direito a isso direito 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 é do cidadão de bem é quem acorda de madrugada é quem trabalha paga os seus impostos esses vagabundos direito é do cidadão de direitos é bala senhora presidente quero aproveitar aqui externar também a minha indignação com o atual prefeito do estado do atual prefeito da nossa capital Eduardo Paz e aí eu quero falar de uma classe senhora presidente que sofre muito aumenta pneu ele sofre aumenta o diesel não tem repasse se você quer entrar numa empresa você tem que ter o caminhão com tantos anos de uso e é só cobrança em cima do caminhoneiro e mais uma vez senhora presidente eu posso falar com propriedade pois quase toda a minha vida foi em cima de uma boleia e eu sei o quanto é difícil principalmente agora tudo muito caro muito difícil e aí o senhor prefeito pega e bota uma restrição a circulação de caminhões entre vigor agora na vinda Brasil ou seja o caminhoneiro que se ferre o caminhoneiro que gaste mais combustível mais tempo que seja senhora presidente é a hora de olhar para esses homens e mulheres que movimentam o nosso país se o caminhoneiro parar deputado para o Brasil eu me lembro de uma greve que teve como para tudo você vê que é na França como é que os caminhoneiros fazem na França não tem baderna simplesmente eles param os seus carros na garagem não saem e aí não tem combustível não tem alimento não tem nada então quero colocar o meu gabinete de portas abertas senhora presidente para todos os caminhoneiros para que possamos aqui unirmos força e fazer valer o direito desses homens e mulheres que muitas das vezes ficam dias meses distante da sua família obrigado senhora presidente presidenta Tia Ju deputado Carlos Mink presidenta Tia Ju mais uma vez quero manifestar minha alegria de vê-la na presidência sempre louvo a sua sensibilidade com as mulheres as crianças respeito a todas as religiões é um privilégio o parlamento ter uma deputada do seu calibre Tia Ju eu ouvi vários deputados falando sobre temas que também me incomodam por exemplo pessoas que estão com tornozeleira eletrônica mais de mil duas mil ninguém sabe onde elas estão isso é motivo de preocupação claro que é isso tem que ser monitorado pessoas inclusive policiais que como foi dito aqui foram alvejados baleados perderam a vida perderam a saúde isso é aceitável de forma alguma de forma alguma agora eu queria trazer para a reflexão de todos nós Tia Ju deputada Tia Ju presidente o seguinte eu vi ontem anteontem grandes matérias no estado de São Paulo em outros jornais um levantamento que a AGU fez sobre a questão das autorizações de armas do exército então ao longo daqueles quatro anos do governo anterior foram dadas autorizações a CACs colecionadores atiradores e caçadores a cinco mil pessoas que estão cumprindo mandatos de prisão cinco mil Tia Ju cinco mil pessoas duas mil presas e três mil foragidas ganharam o direito de acesso a arma comprar inclusive naquele tempo isso já mudou armas pesadas fuzis como é que isso é possível como é que foi possível isso mas vinte e cinco mil pessoas Tia Ju que tiveram autorização para comprar armas pesadas e caras estavam nos programas sociais com menos de meio salário mínimo de renda per capita agora eu pergunto deputada Tia Ju como é que uma pessoa que tem uma renda de meio salário mínimo ou menos pode comprar um fuzil de cinco mil reais de oito mil reais então essas vinte e cinco mil pessoas seguramente eram laranjas que compravam armas que depois acabavam nas mãos do comando vermelho de facções de milícias do PCC de outras facções que infernizam o nosso país por isso eu quero chamar a atenção que concordando com o que os colegas disseram que é inadmissível duas mil pessoas com tornozeleira ninguém sabia onde é que estão e policiais e cidadãos sendo baleados eu quero mostrar o absurdo que é nesses anos ter sido dada autorização para cinco mil pessoas presas ou foragidas e vinte e cinco mil que não tinham meio salário mínimo de renda isso é facilitar que a arma legalmente chegue nas mãos das quadrilhas que atiram no cidadão comum e nos policiais então vamos ser coerentes exigir um controle efetivo e não a banalização da arma e da morte ainda mais dessa forma irresponsável como foi nada mais havendo a tratar a ordem do dia não havendo oradores escritos para o expediente final a presidência declara encerrada a presente sessão e o expediente final tenham todos um ótimo um ótimo final de tarde a presidência Obrigado.